A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5, versículo 10 e versículos 12 a 14 Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde Não deixa as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca um desses pequeninos Não se perca a criança, respeitemos a criança e sejamos atentos ao seu valor Aprendamos, porque no tempo de nosso Senhor, quantas vezes as crianças não eram nem contadas E Jesus inverte, coloca a criança no centro Como modelo para que nós nos tornemos parecidos com elas Nosso Senhor não quer que se perca uma criança Não quer que se perca um pecador Não quer que se perca qualquer pessoa neste mundo A atitude mais digna e adequada A escolha de fé que nós fizemos do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo É que nós sejamos esta palavra A vontade do Pai é que não se perca nenhum desses pequeninos Aí aprendemos a olhar ao nosso redor e ver o que nos é possível fazer para salvar Para ajudar o maior número possível Está primeiro no plano de Deus Mas Ele confia também esta responsabilidade a cada um de nós Sejamos dignos da confiança bonita que Deus oferece a cada um de nós Palavra de vida eterna Palavra de vida e a cada um de nós